Um dos temas mais relevantes, ou talvez o mais relevante da atualidade, são sobre as mudanças climáticas e as ações de mitigação e ou adaptação a essas mudanças. As desigualdades sociais se destacam diante desse cenário, sendo que as pessoas em maior vulnerabilidade social são as que mais sofrem com essas mudanças. E eu estou propondo, no plano de governo que apresentei à cidade, que nós façamos a construção participativa e coletiva de um plano municipal de adaptação climática, visando prever ações estratégicas e também planos de contingência para eventos extremos, com especial atenção às nossas comunidades ribeirinhas. Santarém tem as condições, por estar no coração da Amazônia e por conta de toda essa massa crítica de ciência, de movimento social que temos, de assumir um protagonismo nessa discussão, tanto em nível regional quanto em nível global. Por isso, proponho também que nós criemos uma sala de situação de monitoramento climático, em parceria com o Programa de Ciências Atmosféricas da UFOP e também com o IMPA. Proponho que nós façamos uma mobilização de toda a sociedade em torno de um ousado programa de arborização. Lembrando que Santarém tem menos da metade do índice de arborização que uma cidade como Curitiba tem. Então, precisamos ter foco na arborização urbana, para o conforto térmico e também para a segurança alimentar, investir no reflorestamento de praias, matas ciliares e áreas degradadas. Vamos também começar os investimentos mais robustos em saneamento ambiental, com foco principalmente no acesso à água de qualidade e também na construção do primeiro aterro sanitário de Santarém.